Atenção é o predador de notícias, XZ dos Santos anuncia a campanha contra o presidente João Lourenço com o movimento J-Lo Noti, jornalista Graça Campo lamenta e condena fortemente propaganda racista e xenofóbico contra o Alberto Agosta Jr. Empe lá, quem te viu e quem te vê, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixou lá o seu maniquinho e a família, segundo escreva aqui o site, né, Sacatindi, Sabalo Salazar, meu bro, é isso mesmo, XZ dos Santos anuncia a campanha contra o presidente João Lourenço com o movimento J-Lo Noti, né, a filha do ex-presidente da República, José Eduardo Santos, né, anunciou a sua campanha e o movimento com o slogan J-Lo Noti, tá a entender? A mesma foi e escreveu isso, estimados cidadãos angolanas e cidadãos do mundo que querem ser solidários conosco, cidadãos angolanos, eu anuncio e começo hoje o meu movimento J-Lo Noti, significa João Lourenço não. O movimento J-Lo Noti é um movimento, já com vista as eleições de 2022, é um movimento de pressão para o João Lourenço não mais seja o presidente de Angola a partir de 2022, nas próximas eleições. Eu sou contra João Lourenço na presidência de 2022, disse XZ dos Santos. Empe lá, como vai aí? Estão mesmo bem? Quero ver a TPA passar informação de hoje. É Sacatindi, informações além do óbvio. É Sacatindi, Sabalo Salazar. Epa, família, eu até não sei o que falar, você já sabe a minha opinião contra isso da XZ dos Santos, tá? Você já sabe a minha opinião, eu não vou falar muito, ok? E face a isso, o jornalista Graça Campos, né, família, eu não sei se eu já trouxe essa notícia aqui, mas, epa, se eu trouxe, me desculpem, eu vou trazer de novo, tá? O jornalista Graça Campos, né, lamenta e condena fortemente a propaganda racista e xenofóbico contra o Alberto da Costa Júnior, tá a entender? A nova categoria de cidadãos, uma homenagem à ADC, prova que o líder da UNITA está a ser uma incúmoda pedra no sapato dos camaradas em 1975. Quando desembarcou nas cidades, que muitos dos seus membros desconheciam por completo, o MPLA trouxe um discurso inovador. Em oposição aos seus dois inimigos, UNITA e FMLA, que eram movimentos de matriz tribalista e racista, o regionalismo e por aí, adiante. Marido de uma branca portuguesa e pai de filhos mestiços, Agostinho Neto liderou a luta contra o que então eram consideradas taras do colonialismo. Em várias oportunidades, Neto citou o seu próprio caso pessoal para justificar a sua rejeição ao racismo e outros comportamentos indecentes. Quem já cá andava naqueles tempos, há de lembrar-se que todos os comícios do MPLA terminavam, invariavelmente, com o exaltado abaixo-emperialismo. E terminavam com ruidosos e inflamados abaixo-racismo, abaixo-tribalismo e abaixo-regionalismo. Com José Eduardo, que desposou em primeiras núpcias à caucasiana Tatiana Cucanova, o MPLA manteve o discurso antirracista, antitribalista e antirregionalista. Com atos concretos, José Eduardo dos Santos mostrou que também era avesso à xenofobia, irmã gémea do racismo. Ele teve no governo, nas Forças Armadas e no seu próprio gabinete descendentes de estrangeiros, nomeadamente São Tomenses e Cabo Verdeanos. Assunção dos Anjos, descendente de São Tomenses, foi diretor do seu gabinete, Aldemiro da Conceição, descendente de São Tomenses, foi quase tudo na presidência de Gês, assessor de imprensa, chefe do gabinete de quadros, etc. Licínio Tavares, descendente de São Tomenses, ficou à testa do Ministério dos Transportes durante séculos. João Batista de Matos, descendente de Cabo Verdeanos, foi o mais notável cabo de guerra de Angola e foi sob o seu comando que as Fá partiram a espinha dorsal da Unita, quando lhe tomaram as praças principais, Bailundo e Andulo, nomeadamente Francisco Furtado, descendente de Cabo Verdeanos, foi Sêmo das Fá, António Furtado, descendente de Cabo Verdeanos, foi governador do Banco Nacional de Angola, Ângelo da Veiga, descendente de Cabo Verdeanos, foi ministro do interior. A falta de soluções para as carentes carências das populações tem vindo, a introduzir, lentamente, no lêxico político angolano conceitos e expressões pronunciadores do desabamento de todo o edifício, antirracista, antitribalista, antiregionalista e antixenófobo que o MPLA se esforçou, e muito, por construir ao longo dos anos. O discurso pró-racista e pró-xenófobo foi inicialmente introduzido nas redes sociais por presumíveis militantes do MPLA e tinha um alvo concreto, o atual presidente da Unita, Adalberto da Costa Júnior. Mas aquilo que parecia ser apenas linguagem de roqueiros, desesperados, de pessoas fanatizadas, foi ganhando status e na sexta-feira passada foi oficialmente absorvida pela direção do MPLA ao mencionar, no seu comunicado, líderes políticos sem escrúpulos, que afinal são cidadãos estrangeiros, o MPLA subscreveu publicamente o discurso xenófobo. Depois de, basicamente, haver fracassado, de modo clamoroso, em todos os compromissos que assumiu com os angolanos, vemos, agora, rendido ao discurso suese e rasteiro da xenofobia. Encorajado pelo comunicado do PP do MPLA daquela mesma sexta-feira, o masterante do programa política no feminino, da televisão pública de Angola, permitiu-se criar uma nova categoria de angolanos, meio-angolanos. E ilustrou o conceito com o líder da UNITA, que, na opinião dessa iluminada, não é 100% angolano. De acordo, com a criadora do novo conceito, Adalberto da Costa Júnior não é 100% angolano porque também foi detentor de cidadania lusa. Sintomaticamente, a inventora do conceito de meio-angolano é ela própria também uma meia-angolana, pois, embora tenha nascido em Angola, viveu e cresceu em Portugal, de onde só fugiu por causa de um cabeludo processo judicial que tem à perna. Na sexta-feira, tivemos na TPA, um exemplo concreto do roto que aponta o dedo ao esferrapado. Uma cidadã de Teve Branca, descendente de portugueses, anugar a Adalberto Costa J.R. A condição de ser integralmente angolano. A adesão do MPLA a esse discurso xenófobo significa que ele procura, ingloriamente, que todos os angolanos serrem fileiras contra o líder da UNITA. O MPLA procura que todos os angolanos transfiram para Adalberto, da Costa J.R. O mesmo ódio, a mesma raiva, o mesmo desprezo que tinham de ir por Jonas Savimbi. Esse é um exercício inglório. Savimbi era odiado porque era o líder de uma guerra que não poupava ninguém. Savimbi foi odiado porque cenou a dor e o luto em muitas famílias angolanas. Jonas Savimbi foi execrado porque praticou ou mandou prática a actos demoníacos. É de todo impossível transferir para Adalberto Costa J.R. As virtudes que fizeram de Savimbi um verdadeiro monstro. Os jovens angolanos que hoje estão na faixa etária dos 20 e 30 anos, e que representam cerca de metade de eleitores, não identificam Adalberto Costa J.R. Com a guerra, nunca o viram fardado e com arma a tiracolo. A juventude hoje não vê em ACJR. O líder sem escrúpulos, que executa uma agenda política contrária aos interesses Angola e dos angolanos. Os jovens hoje vêm Adalberto da Costa J.R. Alguém que tem um discurso contrário às tergiversações em lugares comuns do MPL e há um discurso ócuo e sem consequências. Nesta altura do campeonato um discurso vindo do MPL e há que exorta aos seus militantes, simpatizantes e amigos do partido, aos angolanos de cabine da Alconene, a defenderem a unidade e reconciliação nacional, e a se manterem confiantes nas medidas que o executivo angolano liderado pelo camarada presidente João Lourenço vem tomando em prol do desenvolvimento político, económico e social do país. Comove quem? Quem neste momento toma a peito a ladainha do MPL e há de que queremos uma Angola onde impere um verdadeiro Estado democrático de direito, onde prevaleça o primado da lei, onde se respeitem as instituições do Estado, onde se respeitem os símbolos nacionais e os mais nobres valores da cultura e da história do país. Como diz a lei de Murphy, com o MPL e há nada está tão mal que não possa piorar. A assunção do discurso xenófobo é a prova de que a casa desabou. Como sempre reclamou para si a condição de força dirigente da nação, o MPL e há não pode levar a mal que os angolanos lhe sigam o exemplo e queiram identificar, entre os governantes, quem, afinal, são cidadãos estrangeiros e por isso executam uma agenda política contrária a os interesses de Angola e dos angolanos. É lícito incluir entre os estrangeiros sem escrúpulos, por terem dupla nacionalidade, os ministros da Energia e Águas e do Comércio e Indústria. À luz dos novos conceitos, como devemos olhar para João Batista, Borges e Vitor Fernandes? É preciso clarificar discurso. O MPLA, que, empurrado pelo desespero, agora subscreve discursos que antes abominava, que abra o jogo. O meio angolano pode ou não ser governante neste país. Quem não é 100% angolano, fugida da justiça, pode ir à televisão pública dizer quem é mais ou menos angolano. É preciso clarificar discurso. O MPLA, que, empurrado pelo desespero, subscreve, agora, discursos que antes abominava, que abra o jogo. O meio angolano pode ou não ser governante neste país. Quem não é 100% angolano, fugida da justiça, pode ir à televisão pública dizer quem é mais ou menos angolano. E, por fim, por que razão o MPLA se tornou tão mal a fazer um comunicado e a fazer leituras sobre a situação do país? Em definitivo, o MPLA dos ladrões que afundaram, este país, foi substituído por um MPLA medíocre do ponto de vista intelectual. Qualquer tolice e disparate vai parar aos seus comunicados e qualquer revista e oportunista é cooptada para falar por si. Naquele secretariado do Boreal Político está reunida a nata de fraqueza intelectual. MPLA, quem te viu e quem te vê. Por Graça Campos, quem te vê. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem. Porque isso também é notícia, vocês não sabiam saber a partir de nós. Então é notícia. A nossa campanha é para aprender a família de santos, para aprender a família neta, a família neta, a família desses gatunos todos continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua opinião, que é muito importante. E também até o próximo vídeo. Até ver, que não vai ajudar você, minha ninguém.